Eu gostava tanto que estivesse aqui comigo. Mas eu não era. Era eu, tu e a tua mulher, não. Desculpa o atraso. Onde é que estiveste? No trânsito. Olha que a minha da pode ouvir. O teu pai é boa pessoa. Se ele gostasse de ti, tinha-se parado. Mas tu és tapadinha, parece que não queres ver. Já jantaste? Eu estou com uma fome. Claro que já jantei, nós aqui comemos cedo. O que é o jantar? Pome de terra avec bechamel. O jantar é batata. Com o molho bechamel. O que ele quer, saiu muito bem o que é, pá. Mas a dizer que não gostaste do meu estilo. Está a chegar. Perfeito coração. Na SIC. O que ele quer, saiu muito bem o que é. Tchau, tchau.